2020 foi o segundo ano mais quente já registrado para o planeta, derrubando 2019 para o terceiro ano mais quente, de acordo com a análise feita pelos cientistas da NOA. A temperatura média da superfície terrestre e oceânica em todo o globo em 2020 ficou 1,25 graus Celsius mais quente que os níveis pré-industriais. Um número recorde de tempestades tropicais nomeadas se formou no Atlântico. 103 tempestades ocorreram em todo o mundo em 2020, com um recorde de 12 aterrissando. O país também teve o seu ano mais ativo de incêndios florestais já registrado. Devido às condições muito secas no oeste e às temperaturas excepcionalmente altas que atingiram grande parte do globo. Os oceanos estavam também muito quentes. A temperatura global anual da superfície do mar em 2020 foi a terceira mais alta já registrada. em partes do oceano Atlântico, Índico e Pacífico. A cobertura de neve anual média no hemisfério norte em 2020 foi a quarta menor cobertura de neve. A cobertura de neve anual no recorde de 1967 a 2020. Em partes da Sibéria e do Ártico, as temperaturas médias anuais ficaram entre 3 e 6 graus Celsius acima do normal. Nós estávamos na segunda metade do ano na fase negativa do fenômeno El Nino, que é uma oscilação sul-Alaninha. Geralmente, espera-se que nos anos de El Nino, as temperaturas globais fiquem mais altas. Enquanto nos anos de Laninha, as temperaturas tendem a ficar mais amenas. Porém, 2020 nos mostrou uma nova realidade, uma anomalia jamais vista. E entramos no ano de 2021 com várias anomalias de calor e frio extremos. O que tem desenvolvido tempestades severas e fenômenos muito raros. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.